Eu sei, justamente, estava na minha seguinte pergunta, senhor, hoje. É o que você está vociferando agora que está com o que não tem confiança mais em o pastor e não está, não me põe, usa uma palavra crioulo, não está pedindo cabeça de o pastor, que é, não quer para o pastor, pai. O que você está em posição de pastor, Ibesaki? Bem, o que está sendo que não está sempre, agora, o que é uma organização? Se você está em posição de organização, pede cabeça de pessoas que estão dirigindo a organização, o que eu tenho que fazer com isso? Para mim, eu também escuto, eu sempre vou abrir para dialogar, para pensar a base de que informação, a forma e a opinião não chegam à conclusão, que talvez não tenham confiança. Se eu não escuto, eu não posso me compreender, para que eu não estou fazendo isso? E, mas, eu também posso me compreender, me compreender, se é data que não tem, informação que não tem, está verdade, se é uma coisa que eu tenho feito, ou se é uma coisa que eu tenho especulação, ou talvez se é uma informação que é incorreta, ou incompleta. Porque, mas, eu estou sempre sentindo uma situação assim, para dialogar com as pessoas, escutando para o que eu tenho que saber, o que é uma base de desconfiança. Bem, eu estou a abrir, nós, como diretiva, estamos a abrir para o diálogo, e, mas, nós não ganhamos oportunidade, para dar um diálogo, para saber se é uma base. E, eu também, eu decidi, se não, qualquer pessoa está me sentindo, me está feliz para contestar, você pergunta, não. E, eu não estou a pedir, para não, você sabe, nós, está melhor, para, assim, um último intento, para vir com o grupo, para que, muda que, não, também, está, bom para, para participar, e, agora, não, receber a informação aqui. Então, o nosso papel é baixar, porque ele é sala de reunião, ele é um bairro de palo, ele é um trajeado, ele vai apelar para ele, e ele vai apelar para ele. Ele disse que não, ele não pode convencer. Ele disse que não vai aparecer para contestar a sua pergunta. Ele vai apelar para ele e apelar para ele. Mas ele não pode pensar que não, ele não pode lançar a pergunta. Ele tem esse sentimento de que cada dia que eu quero responder, ele não está com a minha pai. Ele não tem espaço para ouvir outra coisa. Então, ele sempre passa um pouco de viajar, na final, ele tem uma oportunidade. Ele não tem espaço para me responder uma pergunta de uma de uma. Então, ele pergunta sobre o estatuto, o cambio de estatuto. Então, ele, depois, ele mira que não tem mais espaço, e o paciente acaba. Ou, por vista de uma banda, não tem que escutar mais. E não indicar também que ele não é notador de perguntar mais. Então, ele não tem espaço para seguir dialogar. Então, para aguentar de me estar querendo, eu tenho que constatar que se não tem espaço para não dialogar com o outro, eu tenho que descontinuar.